Hoje nós estamos fazendo a entrega dos kits práticos para o nosso curso, pensando principalmente que o nosso curso é todo voltado para uma área prática e que a Facens tem esse slogan de hands-on, que faça você mesmo. Então a nossa ideia era levar um pedacinho da Facens para cada espaço, cada casa dos alunos, que os alunos conseguissem pôr a mão na massa, colocar a semente no solo e entender principalmente a interação entre uma adubação, um fertilizante, um crescimento de uma planta, a diferença entre uma planta folha larga, folha fina. E os alunos adoraram. A adesão foi muito grande, a gente está tendo a participação de todos e inclusive isso vai atender muito mais sem a gente poder repor aulas práticas e sem precisar fazer uma reposição no semestre que vem. E ainda estamos aqui contando com todo o corpo docente da engenharia agronômica, eu e todos os professores, inclusive com o pessoal de química, para atender todas as normas estabelecidas de segurança. Então todos os kits estão sendo colocados álcool antes da entrega para os alunos e todos os professores estão com toda a proteção necessária. Esse kit é tão importante para a gente poder acompanhar de perto todos os estádios fenológicos das culturas apresentadas no curso de agricultura. Essa distribuição de kits que a Facens está proporcionando para a gente é uma experiência nova, nesse novo que a gente está vivendo e é bom porque a gente pode se aproximar mesmo ou não se aproximando. Então agradeço de coração a todos os professores e também a Facens. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto